Música Muito bom dia pra você, começando essa semana com energias positivas, semana de chuva, né? Hoje dia de chuva, segunda-feira aqui na capital, depois aí do feriado e tem semana de feriado mais uma vez aí também, né? Todo mundo já preparado? Você ainda não acordou? Tem problema não, fica aí na cama ligadinho com a gente, porque das seis às sete a gente vai trazer tudo o que foi destaque aí no final de semana, na madrugada, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira e a gente já começa com esses destaques agora. Roda aí. Na Zona Norte, cinco pessoas da mesma família são executadas. Os homicídios aconteceram neste fim de semana. De acordo com uma polícia, dois homens invadiram a residência da família, localizada aqui no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, cometeram a chacina e em seguida fugiram sem serem identificados. Em Humaitá, bebê é sequestrado logo após o parto em maternidade do município. E começa hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Agora, o público-alvo são jovens de 20 a 29 anos de idade. Muito bom dia novamente. Nós vamos começar esta edição com uma notícia aterrorizante. Cinco pessoas da mesma família foram executadas na Zona Norte de Manaus neste final de semana. Quem conferiu foi a repórter Bárbara Mitoso. O Amazonas tem sido palco para as constantes brigas entre facções criminosas e disputas por território do tráfico de drogas. Desde a última quinta-feira, pelo menos 10 pessoas morreram na região metropolitana do Amazonas e em diferentes zonas da capital. Entre as vítimas, cinco integrantes da mesma família foram executados. A cena era de terror. De acordo com a polícia, dois homens invadiram a residência da família, localizada aqui no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, cometeram a chacina e em seguida fugiram sem serem identificados. A polícia acredita que o alvo dessa matança tenha sido um membro da família que tentou se esconder dentro do guarda-roupa, pois ele foi o único que levou perfurações de arma de fogo na cabeça e no tórax. As outras vítimas morreram com um tiro na cabeça cada uma. Entre as vítimas estão Maria Gonçalves de Jesus, de 44 anos, Isadora Roque, de 14 anos, Raimundo de Jesus Roque, de 22, Luiz Carlos Roque, de 18 e Poliana de Jesus Roque, de 17 anos. Uma mulher grávida de oito meses, que também estava na casa, sobreviveu. Rosilana de Jesus Roque, de 34 anos, está internada no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. O estado de saúde dela e do bebê não foram divulgados. A polícia investiga o motivo do crime e não descarta a possibilidade de envolvimento com tráfico de drogas. A Secretaria de Segurança Pública do estado informou que vai reforçar o policiamento na Zona Norte de Manaus. E em Humaitá, no interior do Amazonas, um bebê foi sequestrado logo após o parto. O repórter Tarcísio Lame é quem tem as informações pra gente na tela do Seis Horas. Exatamente. A mulher que é vista nas imagens das câmeras de segurança do Hospital Regional Ana Luíza Conceição Fernandes, que fica lá no município de Humaitá, interior aqui do Amazonas, foi presa depois de uma ação conjunta entre as polícias civil e militar. O sequestro aconteceu por volta das 5h30 da madrugada deste sábado. Testemunhas disseram que a mulher já havia sido vista rondando a ala pós-parto do local e dizia para as grávidas que tinha um sonho de ter um bebê. Segundo a polícia, a mulher tem problemas psicológicos e agora deve responder à justiça pelo crime cometido. Já o bebê, apesar do susto, passa bem. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Tarcísio. Que bom que o bebê foi recuperado, né? E olha só, mães que têm filhos portadores de AMI, que é uma atrofia muscular espinhal, uma doença rara e degenerativa, estão com dificuldades em conseguir remédios por meio do SUS. A atrofia muscular espinhal é mais conhecida como AMI. É uma doença rara e degenerativa. Ela é genética. E se o pai ou a mãe estiver infectado, pode passar para os filhos. 25% dos casos acontecem em casais que possuem um grau de parentesco. A doença interfere na capacidade motora, mas nem sempre é possível ter o diagnóstico no nascimento. É um bebê que pode nascer normal, mas logo aos primeiros meses de vida ele vai demonstrar alguns sinais que mostram que ele tem uma doença neurológica, tais como ele é molinho, às vezes ele não sustenta a cabeça, ele às vezes tem dificuldade para mamar, ele pode ter um choro fraco. Esse é o caso da Liza. Aos dois anos de idade, foi diagnosticada com o AMI tipo 2. Achávamos que ela tinha uma perna mais curta que a outra. Ela caía com facilidade, não levantava sozinha, nunca correu, nunca pulou, nem um degrauzinho ela não subia. Liza tem os movimentos limitados. Precisa da mãe para realizar todas as atividades. Com a limitação, há alguns dias parou de fazer aquilo que mais gosta, que é ir à escola. A rotina é difícil. Camila abriu mão do trabalho e dos estudos para se dedicar à filha. Qual foi a tua primeira reação? Medo. Medo pelo que viria pela frente e por saber que não teria um tratamento em mãos logo, rápido. Teria que esperar por uma medicação que ainda não era liberada. O tratamento da AMI é único em todo o mundo. Chegou no Brasil em outubro deste ano. E a expectativa é que a Liza receba a primeira dose, ainda em dezembro, que é no próximo mês. Para começar o tratamento e poder realizar o grande sonho dela. Que é o que, Liza? Está andando na minha festa de 15 anos. O tratamento não cura a atrofia muscular, mas dá esperança que os pacientes recuperem alguns movimentos. O Ministério da Saúde encaminhou para o Amazonas 16 doses do remédio para quatro crianças com tipo 1, o nível mais grave da doença. Avaliados em mais de 2 milhões de reais. Cada paciente receberá quatro doses que garantem um ano de tratamento. Para mim e para as outras mães que têm um filho com a mesma doença da Liza, é que esse será o Natal mais feliz das nossas vidas. Porque essa medicação foi esperada por muito tempo. E ela vai salvar vidas e sonhos. Porque sonhos serão renovados na vida dos nossos filhos e nas nossas vidas. Coisa boa, né? E a Igreja Católica promoveu uma ação solidária para chamar a atenção da população quanto à responsabilidade social frente à crescente pobreza no mundo. Vamos ver. A esperança dos pobres jamais se frustrará. Esse é o lema que o Papa Francisco escolheu para a terceira jornada mundial dos pobres, realizada neste domingo em todo o mundo. É uma abertura que o Papa faz para um olhar misericordioso para com essas pessoas. Nós vivemos aqui na realidade de Manaus desafios muito concretos. A ação aconteceu em frente à Catedral Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade. Atividades como corte de cabelo e distribuição de alimentos atraiu centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje em Manaus, na diocese de Manaus, através da arquidiocese, vários movimentos e pastorais se uniram para fazer um ato concreto de solidariedade, visando o morador em situação de rua. Mas o dia do pobre não é só o morador de rua, mas aquele que vive em extrema vulnerabilidade. As atividades foram encerradas ao meio-dia, com a celebração da missa e distribuição de almoço para os moradores de rua. O aeroporto internacional de Manaus, Eduardo Gomes, vai ser privatizado em 2020. Quem traz as informações para a gente é a repórter Samara Maciel. Exatamente. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura. Ele disse que em janeiro será realizada uma consulta pública e em seguida encaminhada para o Tribunal de Contas da União. Em março, o leilão de 12 aeroportos superou o estipulado pelo governo, que foi de 12 bilhões de reais. Com a privatização, passa a ser chamado de Bloco Norte, atendendo não somente Manaus, mas Tefé, Tabatinga, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Velho. O leilão deve acontecer em julho do ano que vem, do ano de 2020, e uma reunião para discutir sobre investimentos, que é obrigatória, deve ser realizada pelo novo operador. Obrigada, Samara, pelas suas informações. Olha só, pela sexta vez, o Porto de Parindins foi interditado pela Marinha do Brasil. Quem traz os detalhes para a gente é Rony Belchior. A Marinha do Brasil interditou na manhã desta sexta-feira, 15 de novembro, o Porto de Parindins. Desde que foi construído em 2006, essa é a sexta vez que a autoridade marítima toma essa medida. O comando do 9º Distrito Naval emitiu nota à imprensa, informando os motivos da interdição. Segundo a Marinha, o Porto está interditado em virtude do rompimento de dois elos, de um total de quatro, que ligam as balsas da estrutura flutuante. A nota diz ainda que a Agência Fluvial de Parindins determinou imediatamente a saída de todas as embarcações do porto e que não está permitida a tracação de nenhuma embarcação nem o acesso de pessoas e veículos ao local. Um dos setores mais prejudicados com a interdição do Porto de Parindins é exatamente o setor de turismo. Teve início no mês de outubro a temporada de transatlânticos na região. E somente em Parindins, até maio do ano que vem, são aguardados pelo menos 20 navios. Tanto o DENIT quanto a Prefeitura de Parindins já foram notificados sobre a interdição do porto e devem providenciar uma opção alternativa para a tracação das embarcações. Agora o futebol, o Amazonas Futebol Clube, venceu o São Raimundo nesse final de semana lá no Estádio da Colina e conquistou o Barrezão Série B. Quem acompanhou foi o repórter Luiz Rodrigues. Vamos ver. Em seu primeiro campeonato oficial, o Amazonas FC fatura a final da Série B do Barrezão aqui no Estádio da Colina com o placar de 3x1. E olha só a festa dos jogadores ali. Os gols foram construídos ainda no primeiro tempo em uma saída muito rápida do Onça Pintada onde Magno, lateral, apareceu em profundidade e cruzou na cabeça de Davidson, camisa 9, que colocou o Amazonas na frente. Em seguida, o São Raimundo tentou, pressionou de todas as formas, mas não conseguiu furar a defesa do Amazonas. E no final do primeiro tempo, a Onça Pintada aumentou a vantagem no placar de 2x0 com o gol de Emerson Bacas, o camisa 7. Foi então que ainda também no finalzinho do primeiro tempo, o Amazonas perdeu o Ídio, que também era atacante e ficou com um a menos na partida. No segundo tempo, as duas equipes vieram bem abertas, dispostas também a marcar o gol. E foi a sorte do São Raimundo, que aproveitou que tinha um jogador a mais e diminuiu o placar por 2x1. E quando o jogo estava tenso, em que o São Raimundo estava melhor no finalzinho do segundo tempo, o Amazonas fez o terceiro e liquidou a partida, faturando o caneco do Barrezão de 2019, Série B. As duas equipes conseguem o acesso para a elite do futebol amazonense. E ano que vem, vão disputar a Série A do Barrezão. Mas fica aí o recado do Amazonas FC. Primeiro campeonato oficial, campeão e ganham acesso para a elite do futebol amazonense. Volta você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Parabéns aí ao Amazonas Futebol Clube. Agora eu falo com os meus telespectadores para saber quem é que está ligadinho com a gente nessa segunda-feira chuvosa. Fala para a gente de que bairro você está falando, de que município você está assistindo a gente. Manda suas fotos para a gente, que no decorrer do programa a gente vai mostrar aqui ao vivo. 99322... Qual é o número, produção? 993276649. 993276649 é o número do WhatsApp para você mandar suas fotos para a gente e aparecer aqui com a gente ao vivo no 6 Horas Notícias. Você vai ver a seguir, delegacia de narcóticos bate recorde em apreensão de drogas aqui no Amazonas. Agora são 6 horas e 13 minutos. A gente volta já. Estamos de volta ao vivo aqui pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas. A polícia bateu recorde histórico de apreensões de drogas aqui no Amazonas ao interceptar uma carga de 700 quilos de maconha do tipo skunk e também cocaína. Essa droga chegava no Aeroclube aqui de Manaus. No ano todo, são 6,5 toneladas de entorpecentes apreendidas. Com essa grande quantidade, foi impossível não sentir o cheiro de maconha e cocaína no pátio do Aeroclube. Surpreendeu. A gente tinha droga até no compartimento próximo ao bico da aeronave, próximo à hélice. A droga veio do município de Fonte Boa e, segundo a polícia, seria comercializada na capital amazonense ou encaminhada para outros estados brasileiros. No momento da apreensão, o dono da aeronave e o piloto conseguiram fugir, mas já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. Nós vamos manter em sigilo para que as investigações tenham êxito. A gente precisa identificar todas as pessoas envolvidas, quem estava facilitando, quem dava apoio logístico aqui em Manaus e lá fora. Com a ação desta sexta-feira, o DENARC superou os números de 2017, quando foram apreendidas 6 toneladas de drogas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que o Estado vai pagar, sem a intermediação das empresas, os salários de outubro e também de novembro de 2019, nos técnicos de enfermagem. O governo do Amazonas informou que vai encerrar os contratos de pessoas jurídicas que foram intermediados por empresas de prestação de serviços da saúde. Essa proposta pretende reduzir a terceirização excessiva dos serviços de saúde aqui no Estado e também gerar uma economia de aproximadamente 3 milhões de reais por mês para os cofres públicos. Isso segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, a Cefaz. 4 mil professores temporários vão ser contratados para o ano leitivo de 2020. A Samara Maciel é quem traz as informações para a gente. Era perguntada, Samara, e se essas contratações vão interferir na convocação dos concursados, Samara? Não, não. E é importante deixar isso bem claro, viu? Essa contratação temporária, ela não vai interferir na convocação dos concursados da Seduc. Até porque essas 4 mil vagas que vão ser disponibilizadas são para substituir professores que estão ausentes da sala de aula. Ou seja, professores que estão afastados por licença médica ou para resolver algum outro problema pessoal. O edital ainda está sendo discutido, é de responsabilidade do CETAM e deve ser lançado até o fim deste mês, viu? Volto com você. Obrigada, Samara. Olha, teve conflito lá na prefeitura do município de Niamudá, do interior do Amazonas, envolvendo prefeito e vice-prefeito. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso para saber essas informações. Que confusão é essa, hein, Bárbara? Bom dia para você. Olá, bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias desta segunda-feira. É isso mesmo, Mariana. O vice-prefeito, o Cleudo Tavares, ele está processando o prefeito de Niamudá, interior do Amazonas, Clédio São Paulo Lain Machado. Isso porque ele alega que ele está sendo impedido de exercer as suas funções como prefeito em exercício. Ele descobriu que os secretários foram orientados pelo prefeito a não acatar nenhuma determinação dele enquanto ele estiver no poder, enquanto ele estiver aí à frente da administração pública. E também ele está alegando aí nesse processo que ele foi impedido de acessar as contas de administração municipal. Ou seja, ele não pode fazer nenhum pagamento de fornecedor ou até mesmo da folha dos funcionários da prefeitura. Assim como também ele não tem acesso aos gastos públicos. Então, todas essas alegações foram feitas pelo vice-prefeito. E esse processo ele está tramitando no Tribunal de Justiça do Amazonas desde a última segunda-feira, dia 11, em relatória pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Domingos Chalub. E volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações ao vivo. Tomara que isso possa ser resolvido, porque quem perde com isso é a população. A gente continua falando de interior, de prefeitura. Olha como a notícia nada boa ao prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, que é conhecido como Chico Doido, foi intimado a devolver mais de 3 milhões de reais aos cofres do município. O montante é referente à contratação por dispensa de licitação de empresas para serviços de transporte escolar dos alunos, em 2017. Essa liminar foi apresentada pelo vereador Jorge Reis, do Partido Verde, que é líder da oposição na Câmara. O Ministério Público do Amazonas pediu que seja feito o bloqueio de bens, móveis e imóveis, e demais valores para ressarcimento aos cofres públicos. Que coisa, hein? Agora a gente vai chamar os nossos telespectadores, muita gente mandando foto nessa segunda-feira. É o João Paulo do Centro, que está todo dia com a gente. Belezinha para você? Obrigada pela sua companhia, João. A Isabelle, Josi e Vitória do Mauzinho. A Isabelle sempre vem sozinha, hoje ela veio com as meninas. Gostei, um beijo, meninas. Obrigada pela companhia. O Gabriel do Santo Itelvina, que coisa mais linda. Obrigada pela foto, Biel. Irlene e Júlio, do Grande Vitória, também com a gente, mandou até uma carinha. Gostei. Olha os Flamenguistas Nonato e Leninha, super animados nessa segunda-feira, lá do Japinho. Super beijo para vocês, viu? A Rose, ela é minha amiga. E a Débora, elas são lá do Puraquecuara. A Rose, eu conheço ela. Fui no aniversário do filho dela. Muito bacana. Um beijo para vocês. E a Aninha, da Cidade Nova, com esse sorriso lindo também. Obrigada, Aninha, pela companhia. Nessa segunda-feira chuvosa aí. Você manda suas fotos pelo 993276649. É o nosso WhatsApp que a gente vai continuar mostrando aqui no 6 Horas Notícias ao vivo. E você vai ver a seguir, jacaré ataca e por pouco não mata um homem em município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. Agora em Manaus, são 6 horas e 23 minutos. Eu volto já. Olha só essa situação. Um vigilante foi baleado e teve a arma roubada neste domingo, lá no Mauazinho, bairro da zona sul de Manaus. A Bárbara Mitoso é quem traz os detalhes para a gente. Bárbara. De acordo com a polícia, o vigilante Raimundo Garcia Jordão Filho, de 51 anos, foi surpreendido por volta das 11 horas da manhã deste domingo por dois homens não identificados que entraram pelos fundos do terreno da usina termoelétrica localizada no bairro Mauazinho. O vigilante teve o revólver calibre .38 roubado. E durante a fuga dos dois criminosos, ele foi atingido com um tiro no braço direito. Quando avistamos eles já estavam do outro lado do leito do rio, trocaram o tiro e se evadiram na mata. Subimos por aqui para um barrancão aqui atrás da usina, onde eles fugiram e saíam o capitão ali. Até o fim da tarde de domingo, ninguém foi preso. Volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas informações. Você vê aí o esforço do policial, né? A gente espera aí que realmente essas pessoas envolvidas nesse crime possam ser presas. O corpo de uma mulher, identificada como Pamela Palheta Barbosa, de 25 anos de idade, foi encontrado neste sábado em um ramal lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima estava com as mãos amarradas e foi encontrada por moradores. Segundo testemunhas, na noite anterior, ela foi vista bebendo na companhia de dois homens e uma criança. Essa mulher foi executada com três disparos de pistola nas costas, no braço direito e também na perna direita. Ela teve ainda as costas riscadas por uma arma branca. E foi enterrado neste sábado o corpo do motorista de aplicativo Mário Jorge Oliveira da Silva, de 48 anos de idade. Ele foi baleado na cabeça durante um assalto na última quarta-feira. O tempo fechado indicava que não era um qualquer sábado. Com buzinas, fitas pretas, frases e em cortejo, motoristas que captam clientes por empresas de aplicativos, manifestaram sentimentos de solidariedade e revolta. Ao mesmo tempo que pediram justiça para mais este crime contra a categoria. Justiça! 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 Mário Jorge Oliveira da Silva, de 48 anos, era o esteio da família dele. Ele estava feliz porque ele tinha conseguido uma oportunidade, a chance que ele teve de conseguir trabalhar, porque é um trabalho digno, né? Então, era o que ele queria e ele estava feliz pelo fato de ter conseguido uma renda para casa. Mário Jorge morreu na madrugada desta última sexta-feira no Hospital João Lúcio, onde estava internado depois de ter sido baleado na cabeça. O caso aconteceu depois que a vítima aceitou uma corrida próxima ao Cemitério dos Índios, no bairro do Nova Cidade, na zona norte de Manaus, onde dois homens anunciaram o assalto, pegaram o celular e atiraram contra ele. No cemitério, era grande a comoção de familiares e amigos, com a história de mais uma vítima da violência, que parece não ter fim aqui em Manaus. Porque o Senhor é meu bem maior Nós recebemos, via mensagem de aplicativo, imagens do padre Mauro Cleto, em uma confusão após se envolver em um acidente de trânsito. Isso aconteceu na noite deste sábado. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Bárbara Mitoso. Continuo no Nery, nas proximidades do Terminal de Integração 1. O padre Mauro Cleto, da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, estava dirigindo um carro modelo picape, quando colidiu com outro veículo, onde estava uma mulher e uma criança de apenas 10 meses. Em um vídeo filmado por testemunhas, o padre aparece sendo consolado por fiéis. Segundo pessoas que testemunharam todo o acidente, o padre estava bastante alterado. Ele foi ouvido por policiais e em seguida liberado. Volto com você, Estúdio. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. A nossa equipe entrou em contato com a Arquidiocese de Manaus e nós fomos informados de que o arcebispo, Dom Sérgio Castriani, está no interior do estado e ao retornar à capital, deve reunir com o padre Mauro Cleto. A Arquidiocese diz que o padre é consciente das suas ações e que ele deve responder pela infração de trânsito. O amazonense Anderson Carlos Oliveira Teles, de 24 anos, foi preso no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de gerenciar um mega esquema de falsas vendas de veículos. A prisão ocorreu no último dia 12, no distrito de Jacuarepaguá, no Rio de Janeiro. Anderson foi apresentado pela polícia na manhã deste sábado e confessou seus crimes. De acordo com a polícia, para executar os golpes, Anderson contava com a ajuda de dois comparsas, Glenn Azarco Benita, de 22 anos, e Rinaldo Rabelo de Castro. Os dois foram presos em setembro. Ele foi transferido para Manaus e aqui vai responder por estelionato e associação criminosa. São 40 boletins de ocorrência até agora. Ele comprava veículos e não passava o dinheiro para as vítimas ou, quando ele vendia, ele não repassava o próprio veículo. Então, foram registrados nas delegacias todas e nós juntamos os boletins de ocorrência. Nesse final de semana, mais de uma tonelada de pescado irregular foi apreendida no centro de Manaus. A repórter Bárbara Mitoso traz as informações para a gente. Bárbara? É isso mesmo. Toda essa apreensão aconteceu neste final de semana durante uma fiscalização da Polícia Ambiental do Amazonas. Esse total de uma tonelada e meia de pescado foi apreendida em uma embarcação no porto do centro de Manaus. Estavam entre eles pescados como Tambaqui, Aruanã e Pacu. Todos eles sem a devida documentação, porque eles estão na época de defesa, inclusive. Além disso, a Polícia Ambiental também apreendeu 12 mil litros de querosene aéreo, sem a devida documentação. Toda essa fiscalização faz parte da Operação Natal da Paz, realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. E olha só, gente, um jacaré grande atacou e quase matou o ex-motorista da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Wilson Abildo. Foi lá no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. Wilson participava de uma pescaria junto com a família quando foi atacado pelo jacaré. Ele foi mordido na barriga do lado esquerdo, quebrou a clavícula e o braço direito. Wilson foi socorrido e levado ao hospital do município e aguardava transferência para um hospital de Tabatinga para ter atendimento. Que susto, hein? Vamos de foto agora com os nossos telespectadores. Muita gente mandando para a gente no 993276649. Quem é que está com a gente aí, Flavinha? É a Joane do Jorge Teixeira com a Minnie. Que linda! Obrigada pela companhia, princesa. O sargento Ciro, Flavinha, eu encontrei com ele no final de semana fazendo matéria. E o pessoal do batalhão lá do CPA Sul sempre assiste a gente. Um grande abraço, Ciro, e para todo mundo do CPA Sul, viu? Sigrid, do Tancredo Neves, também com a gente. Que sorrisão lindo. Obrigada pela companhia. Como é o nome dele? Anny Velton, do Jorge Teixeira, fez uma selfie bacana com a gente. Obrigada, viu? O Cristiano, cadê ele? Da Compensa, Zona Oeste de Manaus. De boa, obrigada, viu? Elton. O Elton, da Compensa. Também não dá muito para ver o rostinho dele, mas valeu a foto com a Bárbara Mitoso aí atrás, viu? A Mileide, ela é minha diarista, viu, Flavinha? Ela assiste a gente todo dia lá no Santo Antônio. Muito obrigada, Mileide. Um grande beijo, viu? Você vai ver a seguir, começa a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Agora em Manaus, são 6 horas e 34 minutos. A gente volta já, já. Tchau. 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 Tchau.